Na última semana, a cooperativa Recicópia em Rolim de Moura recebeu pesadas ameaças. A presidente da cooperativa conversou com nossa equipe e nos relatou que nunca tiveram nenhuma queixa do trabalho que realizam e que estão todos com medo da situação. A gente recebeu uma visita de uma vizinha nossa aqui e ela elogiou o trabalho de início, elogiou o trabalho e tudo, mas aí depois ela falou que ela estava com problemas de saúde e que a cooperativa estava incomodando, que estava com mau cheiro e que ela ia dar uns dias, ela junto com a comunidade, iria colocar fogo na cooperativa. Que eles iam dar alguns dias para a gente, mas que se a gente não saísse que eles iam colocar fogo, ela com a comunidade. A gente é uma vizinha nossa e aí é o seguinte, hoje de manhã quando a gente chegou, a gente relevou, né? Aí hoje de manhã quando a gente chegou tinha enfileirado um monte de coisas na frente do barracão, bem na porta do barracão. Assim, pegou e fez uma fileira e tipo, a gente entendeu isso como uma ameaça, já que falou que vai apanhar fogo. Aí enfileiram um monte de coisa, a gente não tem certeza se foi ela que fez isso ou não. A gente até entende a questão da pessoa reclamar, porque a gente sabe, nós sabemos que a gente não está num local apropriado para a gente, a gente teria que ter um local mais afastado da comunidade. Mas infelizmente esse foi o local que a gente conseguiu. Então é o local que a gente está conseguindo trabalhar, que a gente está tentando, a gente evita o máximo que pode para ter uma boa vizinhança, mas é esse o local que a gente tem para trabalhar. A cooperativa registrou um boletim de ocorrência e esperam que isso não continue. Eu registrei um boletim de ocorrência porque a gente não sabe, né? Porque uma faísca pode apanhar tudo a perder, pode queimar nossas marcas, a prensa, que é a única que a gente tem. E tem a outra que está estragada, mas está dentro do barracão, tem caminhão, tem todo o nosso trabalho de um mês inteiro ali dentro. Então a gente tem muito medo, porque o fogo é perigoso. Encontramos por meio de uma denúncia a suposta pessoa que realizou as ameaças. Entretanto, a mesma nos relata que está passando por alguns problemas emocionais e que quem realizou as ameaças seria seu irmão, que já é falecido. Ela deixa claro que não irá realizar nenhum atentado contra a cooperativa. A Recicópio realiza um trabalho onde retira toneladas de material das ruas e comércios e já estão aguardando a construção de um barracão próprio. A gente tem um terreno que foi cedido pela prefeitura para a cooperativa, que é lá no Antigo Lixão, que é bem melhor, que não tem vizinhança, não vai incomodar ninguém. A gente tem uma verba que foi pelo senador, que foi enviada para a cooperativa para a construção do barracão. Veio através da prefeitura para eles fazerem a construção, mas até agora essa construção ainda não foi feita. E a gente está aguardando, ansiosamente aguardando, porque a gente paga aluguel, a gente pretende sair do aluguel. E aí estamos aguardando a decisão da prefeitura, não sei em que pé está a construção.